E aí pessoal, beleza? Aqui que tá falando o Grama do canal Prontas Campos World e agora eu vou te ensinar a germinar de onéia, tá? Definitivamente. O que que você vai precisar? Primeiramente, de alguma coisa que serve como estufa. Se você não tiver isso, tiver só um vasinho, pega teu vasinho e enche de substrato, tá? Se, ah, Grama, não tem esse potinho, o que que eu faço? Sabe aquele saquinho de micro-ondas e de freezer, né? Que ele é próprio, tipo, se você quer pôr alguma coisa no micro-ondas, você pode pôr que ele não vai derreter, você vai precisar disso também, tá? Se você não tiver isso daqui. Primeiramente, você vai precisar do quê? Do substrato. Aqui eu já fiz um, que é de turfa, e aqui eu já fiz com o quê? Com serra-pileira. E vou fazer agora com musgo, tá? Então, bora lá. Já deixa umedecido o seu musgo, deixa bem encharcado, ó, bem encharcadinho, tá vendo? Ó, musgo encharcado, gente, musgo encharcado. Você vai pegar e vai colocar onde? Dentro do vaso ou dentro do potinho que você vai fazer, como uma mini estufa, tá? Sempre o musgo estando sempre encharcado, beleza? Aqui, ó, vamos colocar. Gente, é bem simples, cara. Se você não tiver isso aqui, você faz no vasinho. A gente vai fazer esse processo agora. E não é só fazer isso aqui não, tá, gente? A gente vai fazer de um jeito diferente pra evitar ao máximo que suas sementes morram por algum tipo de praga ou acabem se perdendo por chuva ou qualquer outra coisa, tá? Deixa o substrato bem certinho. Tá bem uniforme. Preenche bem o vaso ou o potinho que você estiver utilizando aí na tua casa. Deixou todas as pontinhas assim, beleza? Arranca um pedacinho de folha, mas não tem problema ficar. Ó, beleza. Aqui eu acabei de colocar o musgo. Vou jogar um pouquinho de água pra aproveitar com esse musgo, que já não cabe mais, ó. Sequei o musgo e enchi de água, ó. Enchendo de água, pronto. Está bem encharcado. Beleza. O que a gente vai fazer agora, que já encharcou tudo? Depois que já encharcou tudo, você vai fechar o potinho. Como você talvez não tenha o potinho, né? Você vai fechar com um saquinho plástico, né? Qual saquinho plástico? Esse saquinho plástico, ó. Freezer, geladeira e micro-ondas, tá? Se você não tiver aquele potinho, você vai utilizar isso daqui. Beleza. Fechou. Fez os furinhos. Vamos fazer o quê? Fecha o micro-ondas. Vamos colocar um minuto e trinta segundos na potência máxima, tá? E vamos esperar, né? Beleza. Já esquentou bem, né? Matou todas as bactérias, vírus, patógenos. Está tudo morto. Agora dá para usar. Beleza, pessoal. As marmitinhas de substrato, tudo pronta, tá? Gente, por que eu estou fervendo no micro-ondas? Não vou esquentar mais no fogão. A tecnologia mudou. Está tudo diferente. Então, esquentou no micro-ondas para poder matar qualquer tipo de semente de erva daninha ou a possibilidade de nascer aquele musguinho grama ou até mesmo de aparecer algum fungo aqui que danifique a semente de dioneia que você vai plantar ou de drozeras também. Porém, agora tem que deixar esfriar porque se eu colocar a semente aqui, a semente vai cozinhar. Mas aqui, esses outros substratos já estão meio murnos, não tem problema. Não pode estar fervendo, né? Que nem esse daqui. E depois disso eu vou colocar as sementes. E como já estão todos eles muito bem encharcados, não tem por que eu borrifar a água, tá? Geralmente o povo borrifa a água para dar uma assentada. Mas está muito bem encharcado, tá? Talvez o que eu tenha que borrifar é esse daqui, ó. O da Serrapilheira, tá? Mas se você for borrifar agora, o que você vai fazer? Você vai usar uma água destilada, uma água da chuva, ou vai pegar a água, vai ferver ela. Depois de ferver essa água, vai deixar ela esfriar um pouquinho. Aí sim você vai borrifar nas suas plantas, né? Na semente, tá bom? Para poder assentar a semente, que nem a gente sempre ensina em todos os vídeos, tá? Só vou, não vou usar como exceção por causa do musgo que está muito encharcado e da turfa que está bem encharcada. Da Serrapilheira eu vou ter que fazer isso. Eu já fervi a água, vou fazer dessa forma, porque se tiver muito mineral, ajuda a proliferar algas ou bactérias aqui. Guilherme ainda corre risco de dar algas ou bactérias? Corre risco de qualquer forma. Por quê? A forma mais correta ainda de se fazer, não é só desse jeito. É você aplicar fungicida nesse material antes de colocar qualquer tipo de semente. Beleza? Não temos o fungicida, vamos usar dessa forma. Pode dar super certo, tá? Apesar que eu já fiz, já tenho um já em teste, não pegou fungo nenhum, só estou esperando as dionéias germinarem. Beleza? Vamos pegar a semente de dionéia. Aí pessoal, estou com a semente de dionéia. Que foram recém colhidas, tá? Tenho muito mais, né? Já plantei. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pôr no substrato, tá? Agora eu vou dar um zoom. Aí beleza, agora a gente vai tacar no substrato. Como que a gente faz? A gente simplesmente pega, você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu gosto de praticidade. Pego um pouquinho de semente na mão e vou semeando, né? Semente de dionéia você não enterra, tá bom? Ela vai ficar por cima do substrato, tá gente? Semente de dionéia nunca deve se enterrar. Vamos tacar aqui. Vamos continuar pondo, né? Tem bastante ainda. Aí gente, colocamos na turfa. Caiu tudo a semente. Aí pessoal, colocamos tudo na turfa. Aconteceu uma tragédia anunciada aqui. Onde caiu todas as minhas sementes de dionéia. Agora eu estou aqui sofrendo para tentar catar uma por uma do chão. Olha que legal, né? É a falta de atenção. Tenham atenção no seu cultivo. Senão vocês vão perder pelo menos umas 100 sementes, né? E ninguém quer perder semente no cultivo não, viu? Eu vou ter que agora me ralar aqui para achar as sementes que caíram no chão. É pessoal, perdi uma cacetada de semente. Mas coloquei bastante, né? Ainda sobrou um tiquinho aqui ainda, né? Mas tem mais para colher. Aí coloquei bastante. Gente, aí beleza. Coloquei as sementes aqui. Vocês podem ver no vídeo. Dá para ver certinho os pontinhos pretos, né? Está espalhado, está lotado. Aí você vem com o quê? Com borrifador. Isso. No meu caso, eu vou colocar só um pouco. Para quê? Para assentar a semente. Eu não ia colocar na turfa. Mas vou acabar colocando. Bem pouquinho assim. Já estou colocando na serra-pideira. Serra-pideira, ela não retém tanta água assim de começo. Mas eu coloquei bastante semente. Agora, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai colocar as sementes para germinar na onde? Na claridade. O que é claridade, gente? Claridade é onde não bate sol e sim a luz indireta. Não é sombra ou breu escuro. É um local que bate claridade. Por exemplo, aqui. Vou filmar para vocês. Aqui está o quintal. O que bate aqui, olha. O que bate aqui na minha mão é claridade. Ali bate sol. Eu estou debaixo de alguma coisa. Bate claridade. Se eu vier mais para trás, vai ficando mais escuro. Não é legal. Então, a gente vai deixar a semente de oneia, que você está vendo aqui, fechadinha assim, tá? Não deixa no sol. Na claridade intensa, tá? Quando ela germinar, aí a gente faz um novo vídeo para vocês, explicando o que a gente vai fazer agora. Qual que é o procedimento? É deixar de pôr ela no sol, luz indireta ainda por um certo período de tempo? Ou a gente vai colocar ela em uma estufa, tá? Por enquanto, não dá para mexer. Tem que esperar germinar e pegar força. Então, a gente vai atualizar vocês aí no próximo vídeo. Enquanto isso, eu vou plantando mais dionéias agora no musgo, tá bom? Beleza? Deixa seu like, compartilha, comenta e siga a gente no Instagram, Plantas Carnivores World. E no TikTok também, Plantas Carnivores World. Beleza? E aciona o sininho de notificação para você sempre ser avisado quando sair vídeo novo no canal. Beleza? Muito obrigado e valeu!